Os parquímetros, iguais a este, que fica na rua Ibiporã com a Avenida Tupi e estão distribuídos pela cidade de Pato Branco, deixaram de operar no início desta semana. O desligamento desses equipamentos foi anunciado pelo Depatran devido ao contrato de locação do equipamento terem encerrado. Os equipamentos parquímetros foram instalados no centro de Pato Branco, na área do estacionamento regulamentado, por um prazo pré-determinado e este prazo se encerrou. A próxima etapa agora é verificar, fazer um estudo, um levantamento acerca da aceitação pública, da eficiência desse dispositivo no que se refere às questões de estacionamento na área central. Posteriormente, ao verificarmos se o dispositivo é viável, se ele é eficiente, daremos continuidade, eventualmente solicitar uma ampliação destes dispositivos na área central e fazer os encaminhamentos necessários para que isso aconteça. Mas antes é necessário que haja a avaliação da viabilidade desse dispositivo na facilitação do estacionamento do nosso usuário. O diretor conta como será a avaliação para dar sequência ou não com o funcionamento dos parquímetros. Nós vamos fazer uma avaliação técnica dos dados que o dispositivo nos fornece de utilização, de horários de utilização, de acionamentos e após isso, dentro de 10 ou 15 dias, nós já teremos um parecer técnico acerca da utilização deste dispositivo. Fase seguinte, se nós entendermos que é um dispositivo que auxilia a questão de estacionamento, nós fazemos o prosseguimento das demais etapas. Dolenga revela que nos próximos dias deve anunciar medidas e ações para melhorar ainda mais o trânsito patobranquense. O novo comandante da pasta assumiu o cargo no final do mês passado. Já estamos fazendo a avaliação de situações que envolvem circulação e estacionamento em Pato Branco, verificando alguns gargalos que nós constatamos. E faremos na sequência também, dentro de alguns dias, a apresentação de propostas a fim de minimizar essa problemática de circulação e de estacionamento na área central, que é, de fato, a grande dificuldade que temos hoje. Na sequência, discutiremos estas propostas com as secretarias, com o gestor do Poder Executivo para que possamos implantar, eventualmente, essas propostas.